Já estão abertas as inscrições para estados e municípios apresentarem projetos para implantação de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados de atendimento humanizado aos migrantes em municípios, estados e no Distrito Federal. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a diretora do Departamento de Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. As sugestões devem ser enviadas ao Ministério da Justiça até o dia 20 de agosto. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça. Fernanda, como funcionam esses núcleos? Bom, boa noite. Nós temos uma estrutura de apoio de rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados, que são os núcleos que atuam realizando as ações de prevenção e, ao mesmo tempo, apoiando vítimas que são identificadas para encaminhamento ao processo de atendimento. Além disso, esses núcleos servem também como um canal de denúncia em que qualquer cidadão que saiba de algum fenômeno de tráfico pode também recorrer aos núcleos porque eles estão articulados com os departamentos de polícia para subsídio e encaminhamento de informações. Além dos núcleos, que são hoje mecanismos de cooperação que nós celebramos com os estados, é possível também que os municípios encaminhem propostas de estabelecimento de postos de atendimento humanizados. Nós temos hoje vários postos já em funcionamento, em especial, nos grandes aeroportos. A gente pega São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Galeão do Rio, alguns aeroportos, por exemplo, no Nordeste, em Fortaleza, também no Pará, e alguns postos em regiões de fronteira, como, por exemplo, no estado do Acre. Então, a expectativa do Ministério, com a abertura do processo de conveniamentos agora, é que estados e municípios que tenham interesse em compartilhar essa dinâmica de colaboração no enfrentamento ao tráfico de pessoas, encaminhem as propostas para o Ministério da Justiça até o dia 20 de agosto. E quem investiga o tráfico de pessoas é a Polícia Federal? Bom, nós temos o fenômeno do tráfico internacional, que é investigado pelos departamentos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, em especial, em regiões de fronteira em que há rodovias de fronteira. E nós temos também o fenômeno do tráfico interno. E, nesse caso, quando o tráfico é de migração dentro de um mesmo estado, é a Polícia Civil. Quando envolve mais de um estado, a Polícia Federal também entra em atuação. Então, como exatamente a população pode denunciar? Bom, a denúncia pode ser realizada diretamente nas instituições, nas corporações policiais, mas também pode ser realizada por meio dos nossos canais, que temos o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou por meio dos núcleos e postos. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Priscila. 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 Priscila.